A atualidade nos mostra o quanto a saúde do homem está relacionada à saúde do planeta e a interdependência que existe entre a nossa saúde e a proteção da flora, da fauna, do ar, da água. E é para tudo isso que o Ministério Público trabalha diariamente, buscando a prevenção e a recuperação dos danos ambientais. Uma das principais atribuições do Ministério Público é a constante busca pela garantia do acesso da população ao saneamento básico em todas as suas quatro dimensões. Limpeza urbana e tratamento do lixo, drenagem das águas das chuvas nas cidades, abastecimento de água potável e tratamento de esgoto. O Ministério Público, por isso, acompanha o processo de parcelamento do solo urbano desde o seu início, desde o projeto, enquanto tramita na Prefeitura, nas Prefeituras e nos cartões de registro de imóveis, até a sua execução. Eventualmente, quando se depara com um loteamento clandestino irregular, ele toma as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, visando retomar este loteamento aos ditames destas normas. Tudo visando garantir o bem-estar dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável das cidades. A proteção do patrimônio cultural busca a preservação da nossa história, através da conservação de museus, arquivos públicos, monumentos e bens tombados. O conhecimento da nossa história é fundamental para se entender o presente e projetar o futuro. O licenciamento ambiental é uma forma de controle pela administração pública do uso de recursos naturais por empreendimentos potencialmente poluidores. Quando se expede a licença ambiental de operação, são estipuladas e identificadas condicionantes, ou seja, regras mínimas a serem cumpridas pelo empreendimento para que garanta essa sustentabilidade, ou seja, que se pondere ao mesmo tempo o uso dos recursos naturais com a função social da empresa. As áreas de preservação permanente são locais especialmente protegidos por lei em razão da sua enorme importância ambiental. Quando ocorre a ocupação indevida de uma encosta íngreme, a retirada da vegetação, o solo nessa área fica fragilizado e sujeito a deslizamentos. É uma situação bastante corriqueira em nosso estado e que causa sérios riscos à vida humana. A Unidade de Conservação, segundo a legislação, é um espaço territorial especialmente protegido por lei. Seria necessário um tempo muito maior para te explicar tudo o que existe de importante na área ambiental dentro do Parque Estadual da Serra Tabuleira. Então vou te dar um exemplo só. A água. A água que abastece a região da Grande Florianópolis na razão de 80% vem do Parque Estadual da Serra Tabuleira. É importante destacar, com relação aos maus tratos, que abandono de animais, não dar o tratamento adequado de acordo com a raça, com o tamanho do animal, pode vir a configurar maus tratos. Então, se você tem o seu bichinho, cuide dele, principalmente nesse momento de pandemia, que é um momento tão delicado para todos nós. Não abandone, não deixe de prestar os cuidados necessários para o seu bichinho viver uma vida longa e feliz. E a atuação de todas essas áreas que garante o equilíbrio do meio ambiente e a saúde da nossa geração e também das futuras. Legenda Adriana Zanotto